Vem fazer um mundo diferente, sambando com a Ludo Vicente. Música Quem sou eu, sagrada altaneira, o sol de cada manhã? Das cinzas renasce a sua esperança, o brilho dourado, o seu talismã. Vou voar e no Egito ver o meu alvorecer, e na coragem de Zulu resmandecer. O pássaro divino traz ao povo alegria, focão sagrado da nação em Yorubá. De moces e matos a reverência, o ser imponente, que renegou a opressão, a resistência. Contra a submissão, um grito forte ecoou, e ererê, na imperatriz a liberdade já raiou. Insistência, igualdade, Padiba, Mandela segue a luta com sabedoria. Vem dessa essência, o valor, orgulho da nossa cor. Insistência, igualdade, Padiba, Mandela segue a luta com sabedoria. Vem dessa essência, o valor, orgulho da nossa cor. Voa, Sansa, croma, voa, o tambor ecoa, é o sonho de libertar. Na dança, a expressão, lutando contra a repressão. Em minha terra, a recuar, um canto de amor e paz. Há de renascer um novo dia, o conto africano, sabedoria. Eu hei de plantar a semente do bem. Vem, fazer um mundo diferente, sambando com a Ludovicense. Gira a coroa, deixa girar Uma dora da África anuncia O meu coração, hoje é quem diz Pra sempre imperatriz Gira a coroa, deixa girar Uma dora da África anuncia O meu coração, hoje é quem diz Pra sempre imperatriz Quem sou eu, quem sou eu Sagrada altaneira O sol de cada manhã Das cenzas renasce a sua esperança O brilho dourado, o seu talismã Vou voar E no Egito ver o meu alvorecer E na coragem de Zulu resplandecer O pássaro divino Traz ao povo alegria Falcão sagrado da nação Iorubá De Mocis e Banto a reverência O ser imponente Que renegou a opressão A resistência contra a submissão Um grito forte ecoou Na imperatriz a liberdade já raiou Insistência, igualdade, Mahadiba Mandela segue a luta com sabedoria Vem dessa essência O valor, orgulho em nossa cor Insistência, igualdade, Mahadiba Mandela segue a luta com sabedoria Vem dessa essência O valor, igualdade em nossa cor Voa Sansa, croma, voa O tambor ecoa É o sonho de libertar Na dança a expressão Lutando contra a repressão Em minha terra a ecoar Um canto de amor e paz Há de renascer um novo dia O conto africano Sabedoria Eu hei de plantar a semente do bem Vem fazer um mundo diferente Salvando com a Ludovicense Gira a coroa Deixa girar Uma dourada África Anuncia O meu coração Hoje é quem diz Pra sempre Imperatriz Gira a coroa Deixa girar Uma dourada África Anuncia O meu coração Hoje é quem diz Pra sempre Imperatriz